Olá, pessoal do oitavo ano! Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Prof. Lucas Pereira, na aula de hoje, na segunda semana do PET 1 de vocês do oitavo ano. O tema é expressões algébricas e equações. Nesta semana, você vai reconhecer e distinguir a expressão algébrica de uma equação, além de resolver problemas que envolvem proporcionalidade e equações do primeiro grau. Revisão. É comum em nosso dia a dia usarmos símbolos em diversas situações ou contextos. Um bom exemplo são as conversas em aplicativos de celular, em que usamos os chamados emojins, para representar os objetos, emoções, ações ou simplesmente representam palavras. Semelhantemente, na matemática, usamos símbolos, normalmente letras, para representar números desconhecidos ou que podem variar. Expressões na qual as letras podem assumir diferentes valores são chamadas de expressões algébricas. Já as sentenças que contam com letras representando um valor desconhecido, são as equações. Então, aqui a gente já consegue diferenciar bem uma coisa da outra. Expressões algébricas, as letras podem assumir infinitos valores. Já na equação, a gente está atrás de um valor específico para aquela letra. Olha só, expressões algébricas é toda expressão em que há letras representando números. Essas letras são as variáveis que podem assumir diferentes valores nas situações analisadas. Já a equação é toda sentença matemática expressada por uma igualdade em que letras representam números desconhecidos. Essas letras são chamadas de incóbitas. Então, nas expressões algébricas são chamadas de variáveis, porque varia e pode assumir vários valores. Já na equação, a gente está atrás de um valor específico para solucionar essa igualdade. para dizer que essa igualdade é verdadeira. Bom, aqui nós temos um quadro com as características. A expressão algébrica. Os componentes são números, letras e operações matemáticas. A letra é chamada de variável. O resultado é um valor numérico. O exemplo, 3x mais 5, onde x é variável e pode assumir valores variados. Então, para cada valor de x, nós vamos ter que ir igual a um outro valor. Exemplo de resolução. Se x for igual a 2, vai dar 11. Se x for igual a menos 1, vai dar o resultado final de 2. Se x for igual a 1 sobre 6, então o resultado vai ser 11 dividido por 2. Então, esses valores são os valores numéricos da expressão algébrica 3x mais 5, como x assume os valores 2, menos 1 e 1 sobre 6. Já as equações são compostas por números, letras, operações matemáticas e a diferença é que tem uma igualdade. A letra que nós chamamos de incócrita, o resultado é uma raiz ou a solução dessa raiz. Um exemplo, 3x mais 5, só que agora é igual a menos 10. Então, qual o valor de x que vai dizer que essa expressão algébrica agora é igual a menos 10 e aí por isso é uma equação? E aí a gente vai resolver, né? Pega o x que está do lado esquerdo da igualdade, coloca do lado direito, resolve isso daí, menos 10, menos 5, dá menos 15. O 3 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo, né? Então, fica menos 15 sobre 3. E aí nós encontramos que x é igual a menos 5. Isso quer dizer que na expressão aqui, ó, 3x mais 5, quando x assume menos 5, nós temos como igual, como do outro lado, a igualdade menos 10. Bom, algumas considerações importantes. A multiplicação não precisa estar expressa quando operamos número e letra. Duas ou mais letras ou número e letra em expressão entre parênteses, né? Então, se eu escrevo 2x, implicitamente eu estou dizendo que é 2 vezes x. xy quer dizer que é x vezes y, né? E duas vezes um parênteses também quer dizer, olha só, eu já te li, né? Duas vezes um parênteses, porque é 2, e aí o parênteses logo colado nele ali quer dizer multiplicação. Quando multiplicamos uma letra por um elemento neutro da multiplicação, o número não precisa aparecer. Então, se a gente tem só x, significa que é 1 vezes x. Nas expressões algébricas, vale também a propriedade comutativa da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, x vezes y é a mesma coisa que y vezes x. 4. Na resolução de equações, fazemos o uso das propriedades da igualdade. E aí a primeira propriedade é a aditiva da igualdade. Ao adicionarmos ou subtrairmos o número, o mesmo número em ambos os membros da equação, a igualdade não se altera. Então, se eu tenho aqui, ó, 3x mais 5 menos 10, se eu coloco menos 5 de um lado e menos 5 do outro, eu não estou alterando nada. E é justamente isso que acontece para a gente eliminar o 5 desse lado, né? A gente tem mania de dizer, faço 5 para o outro lado, né? Com sinal invertido. Mas, na verdade, o que acontece é isso. A gente está adicionando o menos 5 aqui para que zerar. E aí esse menos 5 fica compensado do outro lado da equação. Propriedade multiplicativa da igualdade. Ao multiplicarmos ou dividirmos por um mesmo número, diferente de zero, ambos os membros da equação, a igualdade também não se altera, né? Então, o 3 estava multiplicando, eu até falei antes, né? Passou dividindo, mas, na verdade, é porque está dividindo aqui e ali. Aqui do lado do x vai ficar 3 sobre 3, que é igual a 1. E aí lá do outro lado fica a divisão, menos 15 sobre 3. Bom, pessoal, a explicação de hoje era essa. E aí você pode aguardar aí no canal, se inscrever, porque vai sair as resoluções dos exercícios, vai sair aí o vídeo-aula das próximas semanas também. Então, se inscreva, deixa o like nesse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.